Tem que acreditar É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar se perder A luz do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano, desempregado, viciado e sabunda Falou do inferno, irmão Falou do são Então, falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é sentença Fiz a benção, treta e falso, neão A ambição é como um véu que segue os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje aébrio louco, mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebob, enquanto vou cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falou do cérebro e do coração Me chegou e me preconceito de mão pra irmão A vida não é um problema, é batalha, é desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o seu É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo em vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos iguais Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e um mano tá lá Trancafiado, ele sonha na dieta Com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte, no box ou no pau Alguém sonhando com a medalha O seu lugar ao sol, porém Fazer o que se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil, aqui nada mudou Desesperou, aí, cena do louco Invadiu o barrado, farinhado Armado e mais um povo Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chavé Porque o sonho de farinha quebrar É abrir um boteco Ser empresário não dá Estudar, repensar Tem que trampar, ripar Os irmãos, sustentar Ser criminoso aqui É bem mais prático Rápido, sádico Ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho Ou a merda da sobrevivência Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça verde e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam e baralham As fatas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si, o que sobra é do outro E nem o sol que aquece, mas também apotrece esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal Influência, minoria boa Morrer à toa Que mais? Matar à toa Que mais? Empresa à toa Sonhando com uma vida boa A vida boa E o futuro pega Esse que irmão falou Quem não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De 15 milhões Da mais rica, metrópole Em suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando Entre noite de medo e horrores Correr a fita, treta, cena A gente reza, foge Continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por carinho Enfim, quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Roleta russa Porto custo em gatilhar Eu pago o tempo pra você E me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo ruim Vim te abraçar Acreditar que sonhar Sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantenha a fé dentro do seu coração Irmão Primeiro total Desse jeito Muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente Entendeu? Ódio demais Chega Amor 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 Mantenha a fé dentro do seu coração E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Mantenha a fé dentro do seu coração